Galera aí olha só quando eu falo aqui no YouTube que esse aqui é o melhor canal de renda extra do Brasil e do YouTube eu não tô de brincadeira só porque hoje eu tô trazendo um site preste são um site onde você vai ganhar dinheiro todos os dias apenas assistindo vídeos você já vai ganhar 140 reais no cadastro e é muito fácil é muito simples de você sacar nesse site e até a data da gravação deste vídeo ele está pagando Diego como que você encontrou esse site para ganhar toda essa grana galera uma inscrita aqui do canal me mandou lá no meu telegram tá e ela já recebeu 200 reais desse site e pasmem em apenas três dias utilizando exatamente isso três dias utilizando eu vou colocar o áudio dela falando aqui comigo no telegram para vocês poderem ouvir tá o que que ela fez com esse dinheiro que ela recebeu desse site tá bom então olha só esse vídeo aqui merece o seu like e eu quero no mínimo dois mil likes nesse vídeo porque galera um site onde você vai ganhar dinheiro assistindo o vídeo de graça não precisa pagar absolutamente nada o site que você vai entrar com 140 reais logo no cadastro o site que você consegue sacar 200 reais em apenas três dias utilizando pelo amor de Deus né se não merece o seu like eu não sei o que que merece o seu like nesse canal aqui então aperta esse dedo deixando o like aí Bora bater nossa meta de dois mil likes nesse vídeo faz o seguinte compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que tá precisando de uma grana extra e rápida porque eu tenho certeza que você vai conseguir sacar seu muito rápido nesse site gente ela me falou que ela sacou em três dias usando o site pelo amor de Deus que que é isso três dias usando um site para ganhar 200 reais fica comigo até o final que você vai entender como é que ele funciona e como que você pode ganhar dinheiro todo santo dia apenas assistindo o vídeo exatamente isso e o melhor de tudo você não tem que pagar absolutamente nada olha só se você é novo se você é novo no canal sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil e aqui do YouTube aproveita agora e se inscreve no canal agora tá clica aqui nesse botão vermelho para você se inscrever e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações porque eu tô aqui todos os dias 11 horas da manhã e 6 horas da noite com os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro na internet e olha só se você quiser aprender como é possível faturar pelo menos um salário mínimo todos os meses apenas jogando clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui fechou daqui a pouco eu te explico como é que você vai encontrar o link para poder se cadastrar nesse site de hoje aqui então sem muitas enrolações vamos lá que eu vou mostrar para você o site como é que você vai se cadastrar e como é que você vai ganhar dinheiro e eu vou fazer a grana ao vivo aqui junto com você então bora lá para a tela do meu computador e você pode usar no seu celular também tá pelo navegador galerinha que tem iPhone ó a chance de vocês de ganhar dinheiro tá você vai acessar o site pelo navegador não tem que baixar o aplicativo tá é pelo navegador então bora lá Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e deixa eu jogar eu aqui para cima mas vocês estão vendo ali em cima toda hora aparece aqui em cima a galera sacando dinheiro e gente de verdade eu vou confessar uma coisa para vocês eu deixo abaixar mais um pouquinho para vocês verem as notificações eu confesso para vocês que na hora que essa inscrita me mandou esse cara de site eu falei assim poxa tem tanta cara de site scan eu acho que não sei lá ela fosse não mas tá pagando eu só mando o aplicativo aqui quando ele paga e tá pagando gente meu Deus do céu não tô nem cristã vamos lá vou mostrar para vocês aqui como é que ganha dinheiro com ele tá eu só olha só isso daqui eu acabei de encher o tanque do carro tem que tá completo e de um total aqui olha só 258 reais e dois centavos tá só que a gente eu não me preocupo muito mais com o valor né que eu abasteço o tanque do carro porque eu consigo pagar gasolina só com o valor dos jogos né que a gente vai jogando aí vai ganhando dinheiro só que é tudo dinheiro que eu ganhei desses jogos esses aqui são alguns pagamentos que eu recebi desses aplicativos tal pagamento 48 reais 3 mil reais tudo no pico tá vendo olha só isso aqui ó e aqui tá o valor que eu paguei na gasolina 258 reais e dois centavos então se você quiser conhecer quais são os melhores jogos para você poder ganhar dinheiro todos os dias com o seu celular é só você clicar aqui ó no primeiro link do comentário fixado desse vídeo eu vou te explicar como que você consegue faturar pelo menos mil reais todos os meses apenas jogando e se divertindo então faz o seguinte ó clica aqui no primeiro link do comentário fixado ou no botão que tá aparecendo aqui na tela desse vídeo eu te vejo lá do outro lado então aquele falou faça dinheiro conectado com sua rede móvel telefone e ganha 300 dólar um dia facilmente tá essa tradução aqui gente tá bem ruim tá bem horrível mas é só para vocês poderem entender tá veja como começar junte-se a equipe né aqui e ganhe 25 dólares de bônus de inscrição assim que você se juntar é fácil de participar não compartilhamos suas informações fazer dinheiro Olha só isso aqui gente ganha dinheiro assistindo vídeos jogando testando aplicativo e muito mais ser pago receba o seu dinheiro quando e como quiser podemos pagar por correio por cheque isso aqui um pouco de cheque hoje em dia acho que não existe né mas é só uma tradução ruim PayPal e etc eu vou mostrar para vocês aqui as formas de pagamento tá mas espere tem mais ó já tem mais de 250 mil pessoas ativas mais de 7 milhões de dólar pago minha Nossa Senhora parecida mais de 1.600 patrocinadores verificados tá aqui os membros tá bugado as imagens aqui e aqui as perguntas frequentes galera eu gosto de mostrar isso aqui porque isso daqui esclarece muita dúvida da gente tá quem é né o que é essa a nossa empresa somos uma rede de ganhos dedicada a monetizar tráfego de mídia social muitos dos influenciadores de alto engajamento do Instagram já se inscreveram em nossa plataforma show de bola quanto custa para participar nada é totalmente gratuito você pode participar e pretendemos mantê-lo assim tá quando somos pagos Olha isso aqui eu achei sensacional você receberá seu pagamento instantaneamente assim que solicitar seus ganhos e definir sua forma de pagamento se tivermos alguma dificuldade com seu pagamento enviaremos um e-mail com o e-mail que você forneceu ou seja você botou lá o e-mail e não receber eles vão te mandar o e-mail fala só não conseguimos pagar algum problema verifica aí tá como que funciona para você entender como você vai ganhar dinheiro aqui os anunciantes eles pagam tá para para o site para poder obter tráfego e isso ajuda a adquirir compartilhamento com os amigos e familiares a receita gerada por nós né a gente que tá usando o site para nossas afiliadas volta para nossas afiliadas nós amamos e apreciamos nossas filhadas isso aqui gente a tradução muito ruim mas só para você entender o que acontece por exemplo eu tenho um vídeo eu quero patrocinar esse vídeo aqui dentro do site então eu pago para ele sei lá cinco dólar um dólar e aí eles têm a comissão deles e repasse uma comissão para gente tá normal de qualquer site aplicativo aí beleza onde estamos localizados aqui não importa tanto mas tem a informação aqui embaixo caso você queira como lhe pagamos os anunciantes pagam tá como eu falei ó para alcançar usuários como você a receita gerada volta para nossos membros nós amamos e apreciamos nossos membros e mesma coisa posso pedir recursos específicos temos sugestões de como podemos ajudá-la monetizar ou seja se você quiser dar alguma dica aqui para o site você pode mandá-la para eles também podemos gerenciar a função de usuário Claro entre em contato com o seu gerente afiliado aqui ó bônus de inscrição 25 dólar por tempo limitado então aproveita que esse 140 reais aí de cadastro daqui a pouco não vai ter como ganhar mais então vamos lá para você se cadastrar você vai clicar aqui ó em inscrever-se tá nesse botãozinho aqui ó inscrever-se e aqui você vai preencher os seus dados tá o nome completo o seu nome de usuário tá tipo igual o meu aqui né eu coloquei o nome de usuário você pode botar sei lá Joãozinho 43 o seu e-mail uma senha repete a senha marca aqui que você concorda com os termos e clique em se inscrever pronto só isso que tem que fazer aqui no site beleza e aí quando você se cadastrar você vai ser direcionado para esta tela aqui galera olha só isso aqui eu já quero mostrar essa opção para vocês aqui porque eu fiquei de cara com isso daqui tá compartilha esse link ganhe dois dólares para cada pessoa que clicar nele ou seja você compartilha esse link aqui em qualquer lugar uma pessoa clicou você ganha dois dólar exatamente isso que tá falando aqui e se essa pessoa se cadastrar você ganha 10 dólar adicional quando ela se inscrever tá então aqui ó eu peguei o meu link eu mesmo peguei o meu link abrir aqui na aba anônima para poder mostrar para você como é que se cadastrava tá eu ganhei dois dólares e eu indiquei para uma pessoa vamos ver se a gente ganhou os 10 dólar aí estamos com 16 dólar aqui de indicação tá então aqui ó a gente ganhou um valor no cadastro né eu tenho que 232 reais já disponível beleza então como é que funciona o site aqui a Diego eu tenho que usar esse sistema de indique-gane galera eu tava dando uma pesquisada aqui tá e pelo que eu vi tem que indicar algumas pessoas ou tem algum número de cliques para poder conseguir sacar não sei falar para vocês exatamente o a quantidade de pessoas indicadas e a quantidade de clique tá mas deve ser ser uma média de 20 30 40 50 pessoas beleza aqui do lado direito deixa eu jogar eu aqui para baixo para vocês poderem ver na verdade eu vou pôr eu do lado de cá beleza eu tô de cá aqui ó é o painel tá ganha através de convite que é essa telinha aqui né que a gente tem uma pessoa que eu indiquei tá você pode compartilhar no Facebook WhatsApp Twitter não sei o que lá Instagram e por aí vai beleza então aqui ó uma pessoa ganhei esse valorzinho aqui nas indicações e aqui ó que a mágica eu ganho através de vídeos tá para vocês aí vai aparecer um pouquinho borrado para a gente não ter problema com direito autoral mas aquele falou ganha dinheiro assistindo vídeos tá presta atenção nisso aqui cada um dos vídeos promovidos a seguir pode ser visualizado e ao assistir o vídeo você pode obter a comissão correspondente devido ao grande número de usuários cada pessoa pode assistir apenas três vídeos por dia tal tá aparecendo aqui ó eu tô na frente mas eu vou deixar aqui para vocês poderem ele ó tá vendo três vezes por dia tá ponto negativo do site esse mas né até o momento o site está pagando e daqui a pouco eu vou colocar o áudio aqui da escrita que me mandou esse site para vocês poderem ouvir tá aguenta a mão aí um card então vamos lá que eu tenho três vídeos tá ele já me entregou três vídeos e aqui ó nesse primeiro eu vou ganhar 33 a gente é muito dinheiro para você fazer isso aqui é sério eu tô em choque nesse site eu não sei nem como é que estão conseguindo fazer isso r$ 33 esse outro aqui r$ 28 e esse outro aqui r$ 16 tá eu vou assistir esse aqui de r$ 33 o nosso saldo atual é o 232 e 39 então vamos clicar aqui vamos assistir ó e aqui ó eu tenho que assistir por 600 segundos pelo que parece né então vou terminar de assistir aqui e eu já volto com você vamos aproveitar que o vídeo tá passando aqui eu já vou te explicar como é que você vai se cadastrar como é que você vai fazer a gente achar o link desse site aqui no comentário fixado deste vídeo tá só tá clicando onde está escrito cadastro e no site aqui vai ter um link azul na frente é só você clicar que vai ser direcionado lá para o meu site que é um site totalmente seguro dentro do site vai descer até o final da tela até você encontrar este baú não clica no baú você vai clicar em cima onde está escrito baixo o pp aqui ou cadastro e no site aqui tá E aí você vai lá para tela de login conforme eu mostrei para você no início deste vídeo aqui tá e no comentário fixado também tem o meu Instagram para você poder me seguir e acompanhar os meus Stories todos os dias porque eu te ensino a ganhar dinheiro todo dia através dos Stories beleza e aqui embaixo também tem mais outros dois vídeos para você aprender a ganhar dinheiro um deles eu te ensino a ganhar 50 reais em poucos minutos tá com um único aplicativo e o outro vídeo é uma estratégia secreta que eu uso para poder fazer mais de dois mil reais por mês com um aplicativo também então assistam os vídeos que estão aqui no comentário fixado beleza e aproveita e comenta muito para a gente só eu quero ganhar dinheiro para eu saber que você realmente está a fim de faturar uma grana todos os dias aqui com sites aplicativos que eu trago para vocês no canal e vamos aproveitar também galera que o vídeo tá passando aqui eu vou mostrar para vocês o áudio que essa inscrita me mandou tá tá aqui com 400 segundos vai demorar um cadinho mas vocês não vão ficar esperando todo esse tempo tá vou fazer um corte mas eu vou achar aqui o áudio que ela me mandou do que que ela fez com o dinheiro que ela ganhou aqui tá galera ó vamos lá ó deixa eu pôr aqui no volume máximo escuta o áudio dela eu saquei vim é 200 200 né é eu pensei que era 200 dólares mas quando caiu só caiu 200 reais só que eu já tinha gastado caiu ontem ontem mesmo eu gastei né e a gente que precisa do dinheiro é horrível né aí eu comprei meu bujão né e o que sobrou ficou na conta e olha a gente ela comprou o botijão do gás dela e sobrou 60 reais vou colocar aqui ó o print da prova de pagamento de 60 reais que tem lá na conta dela e gente eu tô falando eu não acreditei na hora que eu vi site aqui sério então vamos terminar aqui de ver esse vídeo e eu já vou mostrar para vocês aqui como é que faz para sacar tá bom aguenta aí galera tá acabando o vídeo aqui e o pau tá quebrando ali nesse vídeo tá acho que algum reality show aí vamos ver que que vai acontecer olha ali ó aqui ó você ganhou cinco dólar e 99 vou clicar aqui em ok tá adicionar a conta show de bola amor e resbender account e já contabilizou para gente aqui e olha aí ó esse vídeo foi visualizado nele mostra e aqui eu posso assistir os outros dois vídeos ó para ganhar mais 28 mais 16 maravilha para sacar galera é só vir aqui em saque mas antes tem outra forma de ganhar dinheiro aqui também aqui ó centro de ofertas tá você pode estar baixando aplicativos aqui ó para poder ganhar dinheiro tá vendo Olha só 50 dólar 50 dólar são outros jogos tá então aqui é um a mais do site caso você queira utilizar tá bom e aquele mostra o seu status de tarefa etc baixa aplicativos ou jogos para receber 50 dólar para aplicativos ou jogos deste beta certifique de seguir todas as instruções né só baixar não tem que cumprir as tarefas então para sacar a gente vem aqui em saque beleza eu já tenho 24 por cento aqui concluído né dos meus $200 mas na real né como vocês viram aqui a minha escrita falou a gente vai receber r$ 200 tá r$ 200 beleza você vai clicar aqui nesse botão clica aqui para definir uma forma de pagamento tá e ali você vai deixar os seus dados beleza e depois você vai clicar aqui ó para selecionar o método PayPal PicPay AMI Mercado Pago vocês viram que a prova de pagamento da inscrita do canal foi do Mercado Pago né eu particularmente eu vou colocar aqui o PayPal porque para mim é mais tranquilo beleza aqui você vai colocar o seu e-mail tá o e-mail do PayPal Cash é só digitar o e-mail aqui ó nessa parte e clicar em adicionar forma de pagamento Beleza então basicamente o site funciona dessa forma vale a pena vocês utilizarem porque até a data da gravação deste vídeo aqui o site está pagando Diego até quando esse site vai pagar não sei falar para você está Diego site é 100% confiável também não sei falar para vocês eu tô trazendo aqui no canal porque a escrita que me mandou esse site ela já recebeu r$ 200 e assim que a gente chegar no valor mínimo aqui de saque vocês podem ter certeza absoluta que eu vou voltar aqui no canal eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês e o site promete pagar na hora se ele pagar na hora vocês vão ver ao vivo se ele não pagar na hora a gente vai ter que aguardar o pagamento deles aí né e eles pagando eu volto e trago a prova de pagamento se não não pagar no tempo previsto eu volto e falo que não tá valendo mais a pena porque depois desse vídeo aqui eu tenho certeza que a repercussão vai ser gigantesca eu tenho certeza que muita gente vai baixar e sendo bem sincero para vocês eu não sei se o site vai aguentar o tranco da de vocês utilizando ele aí tá então faz o download aproveita tenta lá ganhar seus r$ 200 apenas assistindo o vídeo e outra coisa também importante falar para vocês não sei falar se ele vai pagar depois outros saques tá até agora até o momento eu só tenho uma prova de pagamento de uma inscrita do canal depois você sacar outras vezes e eles não pagarem né aí a gente não tem controle sobre isso mas como eu falei até agora o site está funcionando então vale a pena dedicar um tempo até porque única coisa vai fazer assistir três vídeos aqui por dia e mandar o link para outras pessoas para poder indicar tá três quem gostou do site para poder se cadastrar o link tá aqui no comentário fixado fechou lembra de assistir o vídeo aqui para você entender como é possível faturar pelo menos um salário mínimo por mês apenas jogando o primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui fechou e agora tá aparecendo o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salvo no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar e quem não gostou desse site aqui quem não quer utilizar quem vai ficar assim Ah será que paga Será que não paga não vou utilizar tem problema não você não obrigado tá eu vou tá deixando mais dois vídeos aqui para você poder assistir conhecer outros sites outros aplicativos para poder ganhar dinheiro tá bom e agora vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo hoje no vídeo das 6 horas da noite fui